da vida. Alegria. Ô, Rose, coisa boa te ver, ué. É, Rose do Edimato, a minha viagem, né, Rose? Coisa boa ter aos irmãos e às irmãs aqui neste tempo de culto, de louvor a Deus, mas também um tempo oportuno para ouvirmos a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 5. O tema da nossa mensagem nesta noite é, coloque o avental da humildade. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Primeira carta de Pedro, 5, 5, e o tema é, coloque o avental da humildade. Diz assim o texto, rogo igualmente aos jovens, sede subliminados aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos, todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Diz a Palavra de Deus. Aqueles que participaram da reunião de oração no Encontro dos Homens na sexta-feira, que estão aqui, lembram-se que Luciano falou sobre a humildade, tomando por base a parábola do Senhor Jesus registrada em Lucas, no capítulo de número 18, versículo 9 a 14. Eu já estava preparando a mensagem e naquela feita ouvi, fui confrontado, desafiado pela Palavra de Deus. Hoje de manhã, quando o presbítero Expedito partilhava conosco a Palavra de Deus, falando sobre como aprender, o aprendendo de Jesus, aprendendo com Jesus como vencer os desafios da missão, a primeira lição que Expedito trouxe para o nosso coração é que nós precisamos ser humildes. Precisamos da humildade e imitar o nosso Salvador para vencer os desafios da missão. Eu que já vim orando e pensando, falei, olha, Deus quer nos falar pela sua palavra, nos desafiando acerca desse tema, por alguma razão que ele mesmo conhece o coração de todos nós. E eu começo contando uma história, numa conversa com amigos, numa rodinha de amigos de conversa, conversando sobre amenidades e tantas outras coisas. Um amigo olhou para o outro e disse assim, fulano, como você é humilde? E ele falou assim, rapaz, eu sou tão humilde que eu estou escrevendo um livro sobre a minha humildade. e é mil e setecentas páginas. E setecentas páginas eu estou dedicando a introdução para justificar porque eu sou humilde. E aí nós rimos daquela situação, em tom de gracê, de brincadeira, né? Mas esse tema que fala sobre a humildade é uma coisa que nós, às vezes, dentro desse contexto da sociedade contemporânea, quando, na verdade, os arrogantes, são aplaudidos e são reconhecidos como sendo os mais fortes, os mais poderosos, às vezes parece que nós tratamos com descaso essa verdade que é tão urgente e tão necessária como nós vemos aqui nesse texto da Escritura. E eu tomei ciência, por meio de um artigo, de um texto, de que uma revista alemã escreveu, o artigo Lysse escreveu um artigo intitulado Eu, Eu, Eu. E eu disse para os irmãos do primeiro culto que não é porque falo alemão, é porque li a tradução do texto. Mas esse tipo de... essa situação típica em que um articulista escreve um texto para refletir como é que é o espírito contemporâneo, como é que a sociedade contemporânea é regida, como que as pessoas vivenciam e como elas se relacionam umas com as outras, mostra o típico espírito que rege e que permeia a sociedade contemporânea. Nós chamaríamos a isso, com base nesse artigo e com base naquilo que nós vemos dentro das nossas relações interpessoais, que isso é um verdadeiro culto ao ego. E as pessoas, elas vão como que passando por uma divinização do seu próprio eu, em que há o culto que é prestado às vezes ao corpo, ao próprio corpo, dentro da dinâmica daquilo que recebe até o elemento ou o status do cuidado, mas as pessoas, elas cultuam a si mesmas. E quando elas caminham dentro desse contexto dessa egolatria, ego, eu, latria, adoração, elas então vão demonstrando e vão revelando o quão elas são orgulhosas, o quão elas são soberbas, o quão elas estão acostumadas a olhar para as outras pessoas se julgando, serem mais importantes, serem maiores. Elas acostumaram ou estão acostumadas a olhar para as outras pessoas de cima para baixo. Só que isso é um perigo. De acordo com o texto que nós lemos, isso é perigoso, porque isso encontra uma ação ou uma reação da parte de Deus para esse tipo de pessoa que assim se porta, que assim vive dentro do trato umas com as outras. Deus resiste a esse tipo de gente. Deus abate esse tipo de pessoa e mais adiante eu quero tratar deste ponto de modo mais pormenorizado. O certo é que dentro dessa carta que nós lemos, Pedro, ele usa dois conceitos que estão atrelados, eles estão ali lado a lado, um com o outro, que é o conceito submissão e o conceito humildade. E eu queria que você voltasse no capítulo 2 dessa epístola, porque no capítulo 2, quando Pedro está instruindo os servos, ele diz, ele usa o conceito submissão e para viver uma relação de submissão com o seu senhor, naquele contexto em que o escravo devia obediência ao seu senhor e não porque ele era justo, não porque ele era bom, é necessário que essa pessoa tivesse, juntamente com essa diligência da submissão, o elemento ou a vestimenta da humildade. Ele diz assim, servos, sede submissos, é o capítulo 2, versículo 18, sede submissos com todo o temor ao vosso senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ora, para que o servo cristão, dentro daquele contexto, exercesse ou se submetesse a esse senhor, sendo ele bom ou ruim, era necessário que esse homem ou que essa mulher, homem ou mulher, dentro dessa configuração da sociedade daquele tempo, ele tinha que ser humilde, porque caso ele não fosse humilde, caso ele não considerasse a palavra de Deus, ele iria se rebelar contra esse trato vil e cruel por parte do seu senhor. Mas Pedro continua colocando essa situação, utilizando esse conceito, e quando nós chegamos no capítulo 3, quando ele vai falar da relação da mulher com o marido e do marido com a mulher, ele usa esse mesmo conceito, se dirigindo às mulheres, dizendo mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, olha só que interessante isso, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Numa sociedade contemporânea como a nossa, em que o feminismo vai ganhando cada vez mais campo, em que as mulheres começam a pensar que esse detalhe de submissão tem a ver com chauvinismo, tem a ver com uma ação cruel por parte do homem, a Bíblia vai na contramão daquilo que a cultura aplaude e aclama. E diz, não, uma mulher que é submissa, e aqui submissa não é ser escrava, não, submissa não é ser humilhada, não, é dentro da configuração das funções, o marido tem função, que é peculiar a ele como o líder, e a mulher tem a sua função também nessa relação. Mas se essa mulher não for uma mulher humilde, ela não vai dar credibilidade à palavra de Deus, dentro de um contexto em que Deus diz o seguinte, que essa postura da mulher pode levar o marido, inclusive, à conversão. Um marido que anda na contramão de Deus, que vive como se Deus não existisse, vendo o testemunho da mulher, sem que a palavra seja pronunciada, sem que palavra alguma seja verbalizada, pode ser ganho, pode ser alcançado pela graça de Deus, por medo do trato que ela dá, o que ela empreende. E aí Pedro avança nessa mesma toada, corrigindo, admoestando, exortando os cristãos, como que colocando em paralelo esse conceito de submissão e o conceito de humildade. E quando nós chegamos, portanto, neste capítulo de número 5, versículo 5, ele então se dirige, de modo mais particular, num primeiro momento, aos jovens, dizendo que os jovens, assim como Pedro, a ideia é o seguinte aqui, irmãos, é Pedro está dando continuidade ao ensino do versículo 5 ao versículo 4, ele já tinha se dirigido aos presbíteros, dizendo o seguinte, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. E aí Pedro vai dizer, olha, os presbíteros têm instruções e têm princípios que eles precisam nortear o ministério no trato com o rebanho. Depois dele instruir os presbíteros de como eles devem relacionar e conduzir o rebanho, pastorear a igreja de Deus, ele usa esse mesmo conceito, rogo-vos igualmente, rogo igualmente aos jovens, para dizer o seguinte, eu não terminei ainda, tem algo que é importante, e agora eu quero me dirigir aos jovens. É dentro desse contexto, então, que ele estabelece no primeiro momento o conceito de submissão, que ele coloca do outro lado, ou lado a lado, o conceito de humildade. Qual a diferença, então? A diferença é que, no primeiro momento, o Pedro está se dirigindo de modo mais particular, de modo mais específico. No primeiro momento, aos presbíteros. No segundo momento, aos jovens. Mas, a partir, quando ele termina aqui, quando você vê o ponto e vírgula, ele agora tem uma instrução, não de modo mais específico para um grupo específico, mas para toda a igreja. E essa instrução que é dirigida a toda a igreja, envolve todos indistintamente, inclusive os presbíteros, inclusive os jovens, inclusive as mulheres, as crianças, quaisquer que forem membros da igreja de Deus, precisam acolher o imperativo apostólico que diz, Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos todos, de humildade. Todos. Ninguém está fora da norma e da ordem do apóstolo Pedro. Mas, nesse contexto, irmãos, nós vamos perceber, nós precisamos entender isso, nesta noite, que a humildade, essa virtude cristã, que devem fazer parte, que devem estar ali como uma roupa, um avental, fazendo parte da nossa indumentária, ela precisa ser buscada. Ela é uma necessidade imperativa. Nós precisamos ardentemente acolher o que Deus está nos falando e, dentro da relação com as outras pessoas, evidenciar que nós temos uma identidade com Cristo. E essa identidade que nós temos com Cristo, ela é revelada por meio da humildade. Isso é um elemento que nos identifica, que mostra a nossa relação com o Senhor Jesus. Nosso Salvador foi humilde, extremamente humilde, sendo Ele o Criador dos céus e da terra, sendo Ele aquele que criou todas as coisas, e o homem, a sua imagem e semelhança, Ele agiu como um servo. Ele lavou os pés dos discípulos, Ele singiu-se, Ele tomou aqueles pés empoeirados e lavou-os, revelando assim, o Seu Espírito serviu e também a sua humildade. Mas, eu devo admitir, eu devo admitir que a humildade é algo que desafia o nosso coração, esse coração pecador, esse coração teimoso, esse coração que quer transmitir uma mensagem para você de modo sutil em determinadas situações, quer fazer com que você pense que você é melhor do que as outras pessoas, que quer fazer com que você olhe para as outras pessoas, às vezes, ainda que você não verbalize, com descaso. Porque você perde a referência no que tange à essência, você se esquece que você e eu, nós somos da mesma essência dos outros. e, daí, nós começamos a pensar que a nossa importância está no fato de que nós temos algumas coisas em relação aos outros que os outros não têm. Por exemplo, o conhecimento que é tão bom, que é tão precioso, que, em tantas vezes, em tantas circunstâncias, devia ser um elemento para nos curvar e para nos humilhar, às vezes, o conhecimento é abraçado e se torna um instrumento para fazer com que você é melhor do que o outro, você pense que é melhor do que o outro. Porque você começa a dizer o seguinte, eu sei mais do que ele. Isso que ele está falando, isso que ele está ensinando, eu tenho melhor condição para ensinar. Eu sou mais eu! Diria um orgulhoso que não percebe que ele é da mesma essência e da mesma natureza que o outro. O evangelista importante Moody, americano, que levou muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus, ele disse o seguinte, uma pessoa pode fingir ter amor, uma pessoa pode fingir ter fé, uma pessoa pode fingir ter esperança, mas jamais conseguirá fingir ser humilde. Dentro de uma configuração religiosa, pode ser que, dentro da nossa dinâmica, a gente passe a ideia para o outro que nós temos uma fé robusta, que nós até temos amor pelos outros, dentro de um fingimento, de uma roupagem religiosa. Nós podemos até transmitir que nós temos esperança, mas fingir que a pessoa é humilde e ela não consegue fingir. em algum momento ou no outro ela vai derrapar, ela vai tropeçar e ficará evidente por meio da sua fala e por meio do modo como ela vive que ela é tremendamente soberba e arrogante. Porque isso não tem como esconder dos outros. E as pessoas hão de perceber. Agora, nós não podemos nos equivocarmos e achar que humildade tem a ver com o aspecto de que uma pessoa que é pobre, que não tem recurso, que não estudou, que é analfabeta, aquela pessoa é humilde. Não é isso, irmãos. Uma pessoa pode ser pobre, ser analfabeta, e ser extremamente orgulhosa, porque arrogância e soberba tem a ver com o coração. Não tem a ver com os status. É, obviamente, que os status podem potencializar o orgulho. Não é porque uma pessoa usa uma roupa simples que ela deve ser caracterizada por ser uma pessoa humilde. Eu convivi com um fazendeiro que tinha muitos gados, muitos bois, gado leiteiro, gado de corte, armazéns abarrotados de café de baixo em cima. E as pessoas pensavam que ele era humilde. Não era humilde, ele era miserável. Porque é uma coisa completamente distinta. Ser humilde e ser miserável. Não usufruir daquilo que Deus nos deu dentro da dinâmica curta e efêmera da nossa vida é uma demonstração de miséria, de apego às coisas. E aquele homem, portanto, embora as pessoas pensassem que ele fosse humilde, ele não era humilde. Ele era prepotente, ganancioso. Não pode, então, cometer o equívoco de pensar que esses traços estéticos e aparentes determinam que uma pessoa é humilde. Foi Santo Agostinho, Agostinho de Ipona, que disse o seguinte, que a humildade é o recipiente de todas as graças. Para Agostinho, dentro dessa metáfora que ele usa, para ele, a humildade é como um vaso, um recipiente que vem e abriga todas as graças, todas as dádivas que Deus concede. Um escritor americano que teve o seu livro traduzido pela editora Fiel, intitulado Humildade, Mahanen, ele disse o seguinte, escrever sobre humildade é algo humilhante. Obviamente que, para tratar dessa questão, a pessoa vai ser confrontada com a verdade bíblica, que vai despir-nos da nossa capa de autoconfiança. E aí ele diz, eu sou um homem orgulhoso em busca da humildade pela graça de Deus. Esse detalhe é algo que deve levar-nos a pensar sobre a nossa própria vida. Porque se você olhar para o texto, você vai perceber que a ordem do apóstolo Pedro tem a ver com relacionamento comunitário, com os irmãos que congregam, com aqueles que foram alcançados pela mesma graça de Deus, gente que foi feita filho de Deus e filha de Deus, no mesmo ambiente em que elas servem a Deus, é possível que nesse ambiente, ora, em um momento ou no outro, fique evidente traços de orgulho e de soberbo. E Pedro vai entender que isso é uma anomalia, que isso não condiz com a vontade de Deus. Leonardo Benstein, um americano, compositor e músico e condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York, ele foi perguntado qual o instrumento mais difícil de ser tocado na orquestra. E ele parou e respondeu, o mais difícil é o segundo violino. E ele explicou por quê. Porque o segundo violino, ele fica no anonimato, ele não é percebido. dentro daquela configuração, daquela harmonia toda, daquela beleza, daquela coisa que traz deleite para o nosso coração, ninguém nota o papel do segundo violonista. Quem está em destaque é o primeiro. Que as luzes se voltam para ele. E ele executa. E ele alcança os nossos ouvidos. E nós pensamos que ele está fazendo a coisa sozinho. Então, esse condutor da orquestra filamônica de Nova York diz o seguinte, que é difícil encontrar alguém que execute o segundo violino com alegria, com deleite, com encanto. Por quê? Porque não haverá reconhecimento. Muito embora ele seja um instrumento importante para o todo, para manter a harmonia dentro desse macro. Talvez seja por isso que seja tão difícil buscar ardentemente a humildade, porque a humildade vai fazer com que você ande, às vezes, de cabeça baixa. Que você não receba nenhum aplauso, que você não tenha nenhum reconhecimento. Mas o que importa diante de Deus é que você seja humilde. O que importa é que Deus te reconheça e não que as pessoas aplaudam você. nós precisamos, portanto, atentar para essa verdade da Escritura que vem para nos ensinar. E aqui eu quero destacar duas verdades sobre o porquê colocar o avental da humildade. Em primeiro lugar, porque a humildade é um imperativo divino. O texto diz o seguinte, outro sim no trato de uns com os outros, sim givos, todos de humildade. Vejam que antes, conforme eu já havia falado, Pedro já havia dirigido a mensagem para os presbíteros, para os jovens, isso de modo mais particular, mais específico. Mas agora, quanto a esta verdade da humildade, Pedro se dirige a todos. Todos têm o dever de acolher esta voz imperativa que vem como ordem e que vem como um elemento que normatiza. Ordem e norma. Ao mesmo tempo que é uma ordem, vem como uma norma, tem um padrão a ser estabelecido em que o cristão precisa ser amoldado de acordo com aquilo que Deus está exigindo. Todos precisam colocar o avental da humildade. Ninguém pode olhar para esse texto como sendo um texto opcional, não é opcional. Você pode até não acolher, você pode até não acatar o que Deus está falando e isso por si só revelará o quão soberbo você é. Porque o soberbo mais adiante eu quero mostrar é aquele que não reconhece ter necessidade de Deus. É uma pessoa que vive uma vida alienada, autônoma, que pensa o seguinte, eu sem Deus vivo muito melhor, não tenho carência em relação a Deus, eu me basto a mim mesmo, eu consigo realizar as minhas tarefas por mim mesmo, a minha força e a minha sabedoria me bastam. Mas aqui o texto vem e se dirige e é dirigido a todos os cristãos. Quando o apóstolo Paulo se dirigiu à igreja de Filipos, uma igreja que tinha uma tensão instalada entre duas irmãs, Pedro utilizou o exemplo do Senhor Jesus como o exemplo mais o paradigma único, perfeito de humildade, quando ele vai falar que o Senhor Jesus se esvaziou, que ele morreu, morte e morte de cruz. E dentro desse contexto então em que Paulo estava corrigindo essas irmãs e dando instruções para aquela igreja, está escrito no capítulo 2 versículo 3 e 4, está escrito o seguinte, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se por um lado é um risco, é um perigo nós olharmos e tentarmos classificar a humildade dentro de uma questão de aparência, de pobreza, de escassez, por outro lado, a humildade é evidenciada nos relacionamentos. É à medida que eu convivo com você, é à medida que eu estou disposto a me submeter àquilo que você fala como sendo coisa de Deus, verdade de Deus, é à medida que eu estou disposto a servir você e a honrar você em detrimento de mim que eu demonstro se eu sou humilde ou não. Paulo então vai dizer, olha, não faça nada por partidarismo, não faça nada por vanglória, faça por humildade, evidencie isso, mostre que vocês estão atrelados ao Senhor Jesus e que esta essência, que esta virtude, portanto, é algo notado em vocês. Dentro desse contexto, se por um lado a humildade ela tem esse aspecto, um caráter de ordem, por outro lado, nós temos aqui uma metáfora pertinente que Pedro utiliza, quando ele diz assim, singivos todos de humildade, o conceito aqui embutido nesse verbo traz a ideia dessa roupa, desse avental, um avental que era colocado e que tinha uma marra que era amarrada à cintura, bem apertado com o nó e que não podia cair, não podia se desprender porque era um vexame, uma vergonha, uma humilhação. Você está percebendo o quão importante quando Pedro se apropria dessa metáfora, dessa figura para instruir, persuadir esses cristãos a que se vistam do avental? de sorte que além disso, esse avental com esse nó, ele era um elemento que fazia com que a pessoa que usasse aquela roupa era distinguida dentro daquela cultura, naquele contexto como sendo escravo. Era aquele que estava ali para servir, era aquele que sabia que ele não ia ser ou ter reconhecimento por parte da sociedade nem do seu patrão, do seu senhor. Mas ele entendia que ele devia executar aquela função e que isso não iria diminui-lo em sua essência. E quem é o maior exemplo disso, irmãos? Vamos lá para o João capítulo 3, 13. O maior exemplo disso de singir-se, de curvar-se, de ser reconhecido como servo, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos foi o nosso Senhor Jesus. No capítulo 13, no versículo 2 em diante até o versículo 5, diz assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha singiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Veja, meus irmãos, se lhe é constrangedor servir alguém porque você pensa que você é maior ou melhor do que ela, você está vivendo uma anomalia, você não está seguindo o exemplo do seu Salvador que aquele que sendo Deus, eternamente Deus, se fez homem e não tendo ali no lugar onde ele chegou o escravo que devia realizar aquela função porque nenhum dos discípulos se dispuseram ou se dispôs para fazer o que Jesus fez e Jesus, no entanto, singiu-se, colocou a água na bacia, agachou-se e pegou aqueles pés empoeirados e lavou-os, revelando assim o seu Espírito serviu e ao mesmo tempo a humildade. E olhe comigo em João no capítulo 13 a partir do versículo 13 o que o Senhor Jesus vai dizer a estes nossos irmãos, o que o Senhor Jesus disse a eles e nos diz nessa noite, vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu o sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés também vós devias lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz façai-vos também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor nem o enviado maior do que aquele que o envia o enviou. Ora, se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se as praticardes. o Senhor Jesus não fica impressionado com o tanto de conhecimento que você tem. O Senhor Jesus não fica impressionado com a quantidade de livros que você leu. O Senhor Jesus se impressiona e ele vai dizer aqui que feliz bem-aventurado é aquele que aprendeu que viu e coloca aquilo que viu que aprendeu em prática. É isso que faz de um servo de Deus nessa configuração que ele absorve o exemplo e a instrução e ele imita. Vive de igual modo da visibilidade à figura do seu Senhor e do seu Salvador e do reino invisível de Deus porque no reino de Deus aquele que quiser ser o maior seja o menor. O Senhor Jesus o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos com isso mostrando como que o avental da humildade deve ser posto dentro dessa relação em que nós servimos os outros e nos submetemos uns aos outros e honramos uns aos outros dentro dessa nossa relação interpessoal. Mas eu gostaria de destacar a segunda verdade desse texto por que nós devemos colocar o avental da humildade? Porque a humildade é uma virtude recompensada. Diz aí o texto voltando para Pedro 5 5 diz assim porque Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça. Então note bem dentro desse aspecto da ordem desta figura que Pedro utilizou em que ele normatiza em que ele exige que os cristãos vistam-se do avental da humildade ele vai mostrar olha existe dois tipos de pessoas e esses dois tipos de pessoas recebem duas reações distintas de Deus Deus dá trato diferenciado para esses dois tipos de pessoas aos soberbos Deus resiste aos humildes Deus presenteia com a sua graça Deus os abençoa com graça e aqui nós precisamos entender uma coisa quem são os soberbos o que que determina que uma pessoa é soberba soberbos são todos aqueles preste atenção nisso soberbos são todos aqueles que se acham superiores aos outros e eles se acham superiores aos outros por uma razão por uma razão que é o ponto de partida que nós precisamos entender aqui nessa noite é porque eles não conseguiram dentro da sua existência estar ao lado daquele que é maior do que eles eles não reconhecem a necessidade que eles têm de Deus do referencial maior então dentro dessa visão mais horizontal eles olham para os outros e quando eles olham para os outros os outros são nanicos em relação a eles é eles que estão sempre no pedestal e eles começam a pensar assim a cultivar essa mentira no coração porque eles não perceberam que existe uma pessoa que eles pediam ou deveriam olhar a estatura da sua existência de acordo com a outra pessoa que fica ao lado e que é sobremodo maior do que ele ele não conseguiu perceber a grandeza de deus e por isso ele cultiva isso esse fermento vai azedando o coração dele e passando essa falsa mensagem de que ele começa a pensar eu sou melhor do que os outros eu sou mais eu esse tipo de gente que aqui a bíblia chama de soberbo ele depara-se com essa reação da parte de deus e o verbo na forma como ele está aqui meus irmãos que deus resiste a ideia não é de que deus se coloca apenas no caminho a ideia aqui é que deus ao se colocar no caminho deus caminha em direção para abater derrubar o sujeito não sei se vocês tem aí na sua memória aquelas cenas de filmes épicos em que os guerreiros caminham na direção do outro e aquele que você sabe de acordo com o enredo do filme você fala esse aqui é o vencedor vai tombar o outro muito embora o outro vem com aquela par da fernalha toda mas por conta da arrogância daquilo que vai se travando no filme e você começa a torcer para o outro e de repente o outro joga aquele prepotente no chão e o vence nós podemos ver isso naquele filme do máximo o gladiador quando ele entra na arena mesmo ferido e o filho do imperador que entra pensando que vai vencê-lo acaba sendo vencido claro que isso aqui é uma ilustração muito pequena diante da grandeza da pessoa em que estou colocando diante de vocês porque ele não está no mesmo nível Deus está acima e aquele que se julga gigante vai tombar porque Deus resiste aos soberbos em contrapartida quem são os humildes os humildes são aqueles que perceberam quando se colocaram diante ou a presença de Deus perceberam quão pequeno elas são quão frágil elas são e percebendo a sua fragilidade e a sua pequenez elas então entenderam que elas precisavam da graça de Deus que sem a graça de Deus elas não poderiam fazer nada e dentro desse contexto elas então assumem como que o eco do publicano da parábola de Jesus que batia no peito e dizia ser propício a mim pecador e o Senhor Jesus disse que quem desceu justificado não foi o fariseu mas o publicano que reconheceu ser um pecador que a graça de Deus não é conquistada pelos méritos que a graça de Deus não é recebida por conta da minha vida religiosa por conta de princípios morais muito embora eles fazem parte da nossa dinâmica da nossa vida mas é porque é uma dádiva de Deus essa pessoa que reconhece que nada merecendo entretanto foi contemplado por Deus tudo que tem tudo que é é fruto e resultado da graça de Deus da mesma forma irmãos que o verbo empregado aqui para mostrar que Deus resiste para abater que há essa diligência de Deus para abater o arrogante da mesma forma o verbo concede aqui traz essa ideia de diligência também de Deus agindo agindo para nos contemplar com graça ou contemplar aos humildes mas aqui eu preciso caminhar e finalizar a nossa mensagem e eu gostaria de finalizar partilhando com vocês uma história que que a meu ver foi uma demonstração de humildade eu estudei a bíblia com um professor universitário da cidade do espírito santo da capital do estado espírito santo que veste tornar um amigo irmão e aquele homem o nome dele é estevam professor um homem maravilhoso ele já era simpático antes de ser convertido boa gente mas quando o evangelho transformou o coração do estevam aquilo que ele já tinha que a gente classificava como sendo bom foi potencializado muitas vezes mais porque agora esteve compreendia o porquê era importante agir em relação às pessoas as motivações mudaram ele continuou sendo aquela pessoa mas agora um homem transformado pelo evangelho e no meio universitário ele como professor depois de convertido ele chegava na universidade ia na portaria pegava na mão do porteiro as pessoas que trabalhavam no serviço realizando os serviços gerais da universidade ele cumprimentava aquelas pessoas que com aquele uniforme as pessoas às vezes não dão atenção não consegue perceber que ali tem um ser humano criado a imagem de Deus esteve mudou e ele chegava abraçava cumprimentava ria dava risada com aquelas pessoas e essa empatia essa relação agora do estevo convertido levou a uma funcionária daquela do serviço geral de modo tímido mas também ousado a se aproximar dele e falar assim estevo o senhor o senhor aceitaria ser testemunha do meu casamento e estevo vibrou com aquilo e falou claro que eu aceito e eu vou comunicar a minha esposa me fale a data o dia e tal essa coisa toda e então chegou o dia da cerimônia de casamento aquela moça era uma moça crente estevo disse que foi para o tempo da igreja onde ela congregava era um tempo muito singelo aquele tempo com a porta de aço pequenininho um calor infernal o ventilador não dava conta de trazer refrigério para as pessoas que ali estavam e as pessoas transpirando e a cerimônia foi prolongando e nada da noiva chegar e as pessoas se impacientando com aquela situação e perguntando umas para as outras o que teria acontecido porque tanta demora porque esse negócio da noiva demorar já é uma coisa como que cultural virou uma tradição mas quando há uma demora exagerada ninguém merece ainda mais dentro de um forno como ele estava e Estevam diz que finalmente o pastor tomou a palavra a gravata torta desalinhada o terno não se ajustava com a gravata mas quando aquele homem simples abriu a boca aquele ambiente foi tomado pela graça de Deus e aquilo que estava desconfortável se tornou um ambiente confortável porque Deus efetivamente estava ali mas cadê a noiva lá pelas tantas a noiva chegou meus irmãos o dia do casamento é o dia da noiva é o dia de princesa dela e quando ela adentrou todo mundo ficou espantado porque ela naquela demora toda ela entrou com o cabelo desgrenhado todo mundo pensou que ela ia entrar produzida era o que se esperava e aquela inquietação as pessoas olham umas para as outras porque todo mundo aguardava aquela moça por conta da demora de modo impecável acabou a cerimônia foram para um galpão muito singelo estevo novo convertido vivenciando o evangelho homem do meio acadêmico e ele disse que no galpão foi servido um arroz branco e um feijão tropeiro e uma carne assada estevo que é do mundo acadêmico ele falou pastor eu já comi várias comidas em vários ambientes mas pastor nunca comi um feijão tropeiro tão gostoso como aquele e lá no galpão descobriu porque que a noiva chegou desarrumada porque ela passou a tarde de sábado do sábado não no salão ela passou na cozinha preparando o arroz o feijão tropeiro porque queria receber bem os seus convidados ela queria dar o melhor de si aquela atitude é uma incorporação uma vestimenta concreta da humildade de uma pessoa que se submete de uma pessoa que no dia mais importante da vida abriu mão do glamour do aplauso do reconhecimento das fotos das fotografias do vídeo quem sabe para naquele momento tão importante para ela era fazer com que os seus convidados se sentissem bem e eles se sentiram porque ela compreendeu que se ingisse de humildade é se submeter ao outro se ingisse da humildade é servir os outros se ingisse da humildade é honrar os outros ainda que isso tenha que ter um custo porque é mais importante eu lhes garanto meus irmãos à luz da bíblia ser reconhecido por Deus do que ser aplaudido pelos homens que Deus nos abençoe coloquemos o avental da humildade vamos ficar de pé por gentileza talvez você veio aqui nessa noite e as pessoas tem uma imagem diferente de você porque você transmite uma imagem que na verdade você não é talvez não do ponto de vista da essência você não seja um soberbo do ponto de vista da essência mas volta e meia a soberba assalta o teu coração e floresce eu quero te pedir nessa noite em nome de Jesus curve-se diante de Deus se aquilo que você tem se aquilo que você conquistou tem feito com que você se julgue mais importante que os outros isso é pecado peça perdão a Deus nessa noite fala Deus me ajude a vivenciar a vida comunitária olhando o outro como meu irmão quem coloca o avental da humildade ele sendo advogado ele abraça o gari quem coloca o avental da humildade mesmo ele sendo médico ele abraça o pedreiro que congrega na mesma igreja que ele quem coloca o avental da humildade mesmo ele sendo engenheiro ocupando os cargos mais importantes nessas empresas de empreendimento imobiliário ele abraça o ajudante pedreiro quando ele chega na igreja ele percebe que em Cristo nós somos um que nós estamos nivelados mas pode ser que num momento ou no outro teu coração tenha te enganado Deus resiste ao soberbo meu irmão Deus resiste ao soberbo mas aos humildes Deus concede a sua graça aqui estão pai os teus filhos e as tuas filhas que são teus que foram alcançados pela graça do senhor mas mesmo aqueles que foram alcançados pela graça do senhor as vezes são enganados pelo nosso próprio coração que é desesperadamente corrupto e ele tantas vezes quer nos ludibriar ó bendito Deus permita que os teus filhos nessa noite ajudados pela obra do Espírito Santo teu espírito que está aqui no nosso meio que essa vestimenta seja vestida nessa noite de bom grado com alegria a fim de que ó Deus na nossa relação uns com os outros no trato uns com os outros nós sejamos terminantemente humildes e que isso possa redundar em glória para o teu nome senhor louvor ao nome do senhor nosso Deus na nossa sociedade em que as pessoas pensam que essa virtude é uma fraqueza enquanto que o senhor está dizendo que ela é necessária para todos nós ó Deus nos ajude a mirarmos e a mantermos os nossos olhos no nosso amado salvador Jesus Cristo aquele que se entregou por nós aquele que é o exemplo supremo de humildade e que o teu povo ó Deus com os olhos mantidos no senhor Jesus prossigam para o alvo evidenciando exalando este bom perfume de Cristo é a nossa oração em o nome do senhor Jesus amém e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós igreja de Deus aqui reunida e com toda a igreja espalhada por toda a terra agora e sempre as a igreja de Deus e aí o